informática para concursos hoje eu tô aqui para te ensinar como praticar os conteúdos né como praticar br-office o libreoffice como praticar compactador de arquivos como praticar entender o que é um codec é enfim os vários conteúdos que caem ferramentas multimídia em sistemas operacionais às vezes você não tem um programa não sabe nem como instalar então eu vou te ajudar aqui no site simples que vai te dar acesso a várias ferramentas que você usa no dia a dia para você poder praticar compactação de arquivo entender melhor os formatos de extensão de arquivo então vou trazer para você uma coletânea de programas um jeito fácil de instalar no seu computador para que você possa fazer suas práticas nos estudos para concurso tá então você que tá se preparando para o concurso da Embrapa correios polícia federal enfim vem comigo aqui no clica ali que eu vou te ensinar então tem um site aqui que é bem interessante ele se chama Ninete tá Ninete install update múltiplos aplicativos então esse site ele consiste em uma coletânea de programas entendendo esses programas você vai entender melhor também extensões de arquivo tá sobre extensão de arquivo então eu vou falar dos programas disponíveis para você instalar o legal do Ninete é que ele faz a instalação desassistida que que isso quer dizer você instala o programa automaticamente ele não vai pedir para você confirmar nada da próximo ele vai instalar silenciosamente todos os programas e aqueles que estiverem desatualizados ele também vai instalar então vamos juntos aqui que eu vou mostrar para vocês o que que são esses programas e para que serve né e qual relação dele com concurso público olha que interessante você primeiro está fazendo um concurso que pede Firefox você marca Firefox né Chrome Marco Chrome se for Ed Marco Ed no caso aqui como eu já tenho as ferramentas se eu marcar ele vai verificar se já tá atualizado se não tiver atualizado ele vai instalar versão mais atual eu vou pedir para ele verificar essas duas versões para mim aqui programas de mensagem então aqui tem alguns programas de mensagem para concurso cai muito pouco pode ser que algum peço zoom então talvez você tenha que instalar o zoom aqui em mídia tem algumas coisas muito interessantes para vocês por exemplo o VLC cai em alguns concursos o VLC é um player ele é um tocador de vídeo de filme então ele serve para você rodar formatos multimídia é um player mais famoso tanto no Linux como no Windows tá então ele é um player livre software livre e aqui nós temos outra coisa importante que é o K lite que é uma coleção de codecs para você que não é só sabe o que é codec é um codificador e decodificador de áudio e vídeo então quando você tem problema na abertura de arquivos se a roda o vídeo só sai o áudio por exemplo se você usar o codec uma coleção de codec vai rodar o vídeo áudio corretamente às vezes você abre lá um vídeo fala que não suporta no seu computador é por falta de codec e codec pode cair em concurso o que que é um codec o K lite é um dos principais vários coleção de codec tá aqui não vamos entrar na parte de desenvolvimento que não usem concurso e alguns concurseiros me perguntam assim Vinícius você falou sobre extensão de arquivos de imagem que salve vários formatos o programa que eu recomendo para vocês é o Krita esse Krita ele é muito parecido com Photoshop quem usa Photoshop vai se identificar muito com o Krita e o Krita permite salvar naqueles vários formatos que eu expliquei nas aulas de extensão de arquivo nos formatos de imagem então é legal para você tá fazendo seus testes verificar né os formatos converter JPG em gif ver o tamanho que fica aqui você consegue ver vários formatos na hora de salvar imagens tá bom aqui no Krita é nós temos aqui aqui um muito importante para quem vai fazer concurso que é o LibreOffice o LibreOffice ele é o office os livre ele é usado tanto no Linux como no Windows muitas empresas públicas utilizam LibreOffice por não ter que pagar licença então cai muito em concurso LibreOffice então seria legal você ter instalado esse pacote também no seu computador do LibreOffice tá aqui o OpenOffice não precisa instalar versão mais antiga o LibreOffice versão em português tá aqui nós temos ainda outras ferramentas utilitárias de gravação de CD de acesso remoto várias ferramentas que não precisa se preocupar com elas nós temos aqui também outras outras ferramentas diversas segurança temos alguns antivírus gratuito tá então se questão antivírus gratuitos aqui armazenamento e nuvem nós temos um drive e o Google Drive para quem tá fazendo um concurso e pede esses dois conteúdos é interessante saber como funciona essa versão ela não é online ela instala no seu computador para sincronizar com a internet e eu queria chegar nesses últimos aqui esses dois programas 7-zip e WinRAR são compactadores de arquivos que são muitas vezes o formato RAR e o ZIP são solicitados em concurso então aqui você consegue instalar facilmente o 7-zip ou WinRAR o WinRAR é um dos mais utilizados compactadores de imagem a partir do mundo você que desenvolve para web né também tem ferramentas de desenvolvedor aqui né o Visual Studio Code por exemplo Eclipse são uma ferramentas utilizadas é para desenvolvimento a partir do momento que você seleciona as ferramentas que você quer você pode clicar aqui em Gary orna night ele vai gerar um pacote de instalação e vai pedir para você salvar no seu computador você pode salvar a partir do momento que você faz o download desse dessa ferramenta aqui você consegue executá-la então eu vou clicar aqui deixa eu fechar aqui vou clicar e vou executar quando eu faço a execução de instalação ele começa a preparar o instalador e agora tudo que acontecer daqui em diante ele vai fazer automaticamente Olha que interessante eu vou mostrar detalhes ele tá fazendo ele verificou que o Firefox está atualizado então ele não baixou ele tava verificando o Google Chrome e tá fazendo o download download então deve ter alguma atualização para ser feita tá fazendo a instalação do Chrome ele olhou meu em RAR já tá atualizado ele olhou meu VLC já tá atualizado ele olhou meu Calite já tá atualizado ele tá baixando o Krita para fazer a instalação e ele tá baixando o LibreOffice eu vou cancelar a instalação porque eu não tenho interesse que ele faça esse procedimento até o fim até mesmo porque nós estamos gravando esse vídeo para não ser muito longo mas o que eu gostaria deixar para vocês é o seguinte você que não tá habituado com as extensão de arquivo principalmente o Krita e o LibreOffice é muito importante você baixar no seu computador primeiro para já começar a criar planilha no LibreOffice e ver o formato que é o ADS você vai criar arquivo de texto no LibreOffice vai perceber que ele salva como ODP de pato e assim por diante então essas ferramentas são interessantes o Krita você pega uma foto da internet e pode salvar para converter em formato GIF em formato BMP em formato JPG e para você vendo como funciona essas extensões de arquivos então é muito válido você ter acesso às ferramentas por isso que eu trouxe aqui para você uma forma fácil que não dependa de um técnico que seja bem automático para você poder estar instalando então bons estudos tá se quiser adquirir o resumão de informática do clica ali muito bom para prova do correios agora da Embrapa enfim o resumão faço personalizado por edital então o edital o último resumo agora é do correios se você tiver interesse e se inscreva aí na descrição no comentários fixado tá bom grande abraço valeu e bora porque quem estuda